Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Mas vou calar a boca Porque eu estou dando conselho para a senhora Ah, entendi, já sei Se conselho não fosse bom Não se dava Fazer o que? Não dava E vendia O idiota não sabe nem passar a direita Ah, pô, tu também Não, o cara foi cego Se conselho não fosse bom Não se dava, velho Fazer o que? Dava e vendia É Entendeu Então a senhora não gosta do conselho A senhora não gosta do conselho A senhora é errada, mãe Eu gosto de uma caceta Mola dentro da minha casa Não paga lugar, não paga água E agora você não faz história, minha irmã? Como é que é? Venha falar aqui na minha cara Venha falar aqui perto de mim Venha falar grosso perto de mim, vai Fale Fale Ah, tá bom Eu vou falar Sim, eu vou falar Pera aí Calma, o que? Pronto A senhora falou, venha falar grosso Não dá para falar grosso, não Então eu vou falar, pronto A senhora mora Dentro da minha casa Não paga aluguel Não paga água E ainda quer mandar, nega Você é louca, hein? Desse jeito é melhor Gostou? Deixa eu pegar o broxo Eu tô louca por uma chibata Deixa eu pegar o broxo aqui Melhorou? Tô falando, minha voz Você tá procurando onda, velho? Procurando você mostrar Tá procurando você mostrar Eu queria falar pra vocês Não sei mostrar onda Você ia mostrar que onda Ah, porque não sei se mostrar A senhora quer balançar em mim A senhora quer jogar em mim A senhora quer jogar Na covardia Na covardia Na covardia Na covardia, rapaz Seu cão coxo Tu não aguentou Eu peço desculpa A vocês aí do outro lado Peço desculpa A uma caceta A um ovo Pra você meter na... Me chupar Pronto Peço desculpa Peço perdão A todos vocês aí Entendeu? Por esse fato Que tá acontecendo No momento Entendeu? Essa falta de respeito Eu já não aguento mais Entendeu? Eu tenho que ser Considerado Porque eu tenho ideia Pra dar ideia nas ideias Eu tenho ideia Pra dar ideia nas ideias Me assistindo Dizendo Véio junto Que eu quero A minha Pronto Estão dizendo isso Estão dizendo isso Segurança Meu segurança aqui Por favor Segurança De... Porra Rapaz Que agonia É o que, mãe? É o que, mãe? Esse babaú Também Se roube não Meu namorado Por não mandar Pegar Vou Família Deixa eu falar Com vocês Passando Pegar uma caceta Pra meter No seu zé De obrar Porra Termina Pra terminar Oi? Pra terminar Pronto Família Deixa eu falar Uma parada Pra vocês Estou Passando Pra deixar Um beijo Pra vocês Estão aqui Com meu parceiro Engola em cobra O homem Que bota Desbota Fala assim Família Estou aqui Pra passar Pra dar Pra vocês Um beijo Minha nervunda Bem dura A gente está curtindo O negócio aqui Pera aí Pera aí Sufocando o artista Fala aí Pera aí A gente conversa Aqui pro Galizinho Primeiro Sufocando aqui Tem a calma Começa de novo Vai Beijo pra vocês Tamo junto Dá um salve É Bahia É Bahia Sempre Bahia Tamo junto Vai É Bahia É Bahia Não esqueça tudo Ei Quem está com fome Come o jangome Quem é melhor pra quê É um bom homem Então é você Meu parceiro Tá ligado Você vai te perder Ela vai encontrar um cara Igual você Nunca Nunca Pode botar fé Vou até delegar aqui Porque Não estou nem afim De problema Quer ver um cara Que não quer guerra Com ninguém Tá aqui É nós Fique na fuleiragem dele Fique Você mesmo gosta da putaria Fique Você idiota Oxi Oxi Oxi